O Caçador de Histórias Estamos iniciando um programa novo na cidade de Panelas Programa onde as pessoas contam suas histórias e suas histórias Lendas urbanas, mitos populares E você pode ser a próxima pessoa a contar a sua história E eu sou o Caçador de Histórias Caçador de Histórias Estamos iniciando um programa novo na cidade de Panelas Programa onde as pessoas contam suas histórias e suas histórias Lendas urbanas, mitos populares E você pode ser a próxima pessoa a contar a sua história E eu sou o Caçador de Histórias E eu sou o Caçador de Histórias Olá, cultural dagestellt Stephens E eu sou o Caçador de Histórias Legenda Adriana Zanotto 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 E em Panelas Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto